Eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, e eu tava com umas amiguinhas. E eu lembro que uma amiguinha começou a contar pra gente que o pai dela não era pai biológico. E na hora, eu nem entendi o que era pai biológico ou não, fiquei um pouco assim. E falei pra ela assim, ué, você tá querendo me dizer que o seu pai não é seu pai? E na hora ela virou pra mim e falou assim, é, e nem o seu também é seu pai. E na hora eu tipo, como assim, não é meu pai? E fiquei encucada com aquilo na cabeça. E eu falei, por que você disse isso? E ela disse, porque eu ouvi a sua mãe conversando com a minha. Eu era uma criança de 7 anos, mas eu já tinha bastante expertise, né? E eu cheguei numa tia, que eu sou apaixonada nessa tia, ela é muito próxima de mim. E perguntei pra ela, tia, você sabe se meu pai é meu pai de verdade? E na hora, minha tia virou assim, olha, você tem que conversar com a sua mãe. Pra mim, foi uma confirmação, porque se o meu pai fosse o meu pai, minha tia tinha falado na hora, sim, é o seu pai. E não foi o que ela respondeu. Quando a minha mãe chegou, minha tia virou pra minha mãe e falou, ó, sua filha quer te perguntar uma coisa. E minha mãe falou, o que é minha filha? Na hora eu fiquei um pouco sem graça, eu fiquei um pouco assim, falei, mamãe, o meu pai é meu pai de verdade, é mesmo? Na hora, minha mãe falou assim, mãe, quem te falou isso? E eu falei, a coleguinha disse que você falou pra mãe dela. E minha mãe virou as costas e saiu e também não me confirmou se era ou se não era. E mais uma vez, pra mim, era uma confirmação, porque se fosse, ela tinha falado que era. No outro dia, quando eu fui brincar com a coleguinha que tinha me falado isso, ela não foi porque ela tava de castigo. E eu fiquei pensando, será que ela tá de castigo porque ela me contou aquilo? E eu fiquei encucada com isso. Até que um dia minha mãe saiu pra trabalhar e eu tava em casa. E ela guardava uma caixa dentro do guarda-roupa dela, cheia de documentos. E eu comecei a procurar o meu documento, onde eu sabia que tinha o meu nome, que tinha a minha foto, o nome da minha mãe, do meu pai e dos meus avós. E eu peguei a minha certidão de nascimento. E quando eu olhei a certidão de nascimento, não tinha o nome do meu pai. E eu fiquei muito confusa. E ninguém me contou nada. E quando eu fui falar com minha mãe, minha mãe disse pra eu tirar isso da cabeça, que isso não era verdade. E eu fiquei encucada com aquilo. Eu comecei a sofrer, eu comecei a ficar abalada, eu comecei a ficar com dúvida de quem era eu. Isso me fez muito mal porque eu só era uma criança. E aí o tempo foi passando, foi passando. E o sobrinho daquela minha tia, que eu sou apaixonada, que eu perguntei pra ela primeiro, era muito próximo de mim. E os pais dele eram separados. E um dia, a mãe dele foi buscar ele na casa da minha tia e me viu. E ela falou assim, nossa, você tem os traços de uma raça, mas a sua cor, seu cabelo é de outra raça, sabe? Parece que você é uma mistura bem linda. E aquilo me abalou muito, porque eu comecei a pensar que qualquer pessoa que fosse da raça que ela falou do pai, poderia ser o meu pai. Então, poderia ser um tio, poderia ser um amigo. E eu fiquei muito mal com isso, sabe? Eu não estava conseguindo lidar com aquela mentira, com aquela conversa. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava acontecendo e não estavam me contando. Me fez tão mal, tão mal, que eu fui muito mal nas provas. E eu sempre fui uma menina muito dedicada. Fez a professora ter atenção com isso. Ela disse, olha, o que está acontecendo? Você não é assim. E aí eu comecei a chorar. E falei o que estava acontecendo. Eu desabafei com ela. Ela disse pra eu ficar em paz. Que pai é quem cria, sabe? Mas eu queria saber a verdade de quem era o meu pai, de verdade mesmo. Só que como minha mãe não me contava e eu via que aquilo machucava ela, eu comecei a não falar nada. E eu comecei a crescer sofrendo calada. Com aquela dúvida do meu coração. Mas eu não queria magoar minha mãe. Eu não queria constrangê-la. Então, eu fui crescendo desse jeito. E tinha uma moça que ela sempre estava na porta da minha escola. Sempre. Ela sempre me cumprimentava e ela sempre falava como é que eu estava e como que minha mãe estava. Todos os dias. Todos os dias. E eu não me lembro de onde que eu conhecia essa mulher. Mas todos os dias ela falava comigo. E eu contei isso pra minha mãe. Falei, mãe, tem uma mulher lá na porta da escola e tal. E minha mãe falou assim, como que ela é? E eu peguei e falei, não, ela é branca, é clara, dos olhos azuis. E minha mãe ficou assustada com isso. E a partir de então, minha mãe começou a me levar e a me buscar na porta da escola. E essa mulher desapareceu. Ela nunca mais apareceu. Eu não sei se ela viu minha mãe. Eu não sei o que aconteceu. Ela nunca mais foi. Aí com o tempo, já como ela tinha parado de ir na porta da escola, eu voltei a ir novamente sozinha pra escola. Passou bastante tempo. Eu cresci com aquela coisa dentro do meu coração. E comecei a trabalhar numa lojinha. E eu tava trabalhando nessa lojinha quando aquela mulher da porta da escola começou a passar na calçada da loja todos os dias pra levar a filha dela pra escola. E ela me viu. E ela começou a vir falar comigo. Entrar na loja, perguntar como é que eu tava. Sabe, eu sempre tratei ela muito bem, mas sempre com o pé atrás porque eu não sabia quem era ela. Até que um dia, ela falou assim pra mim, e sua mãe tá bem? E eu falei, tá. E ela pegou e relembrou do tempo em que a minha mãe namorou com o irmão dela. E aí eu fiquei, sabe quando dá um frio na barriga? Eu gelei, eu arrepiei todinha. Tipo, cara, só de falar, eu arrepio. Na hora eu falei assim, mas quem que é o seu irmão? E aí na hora ela pegou e contou quem que era ele e tal, e falou assim pra mim, Você sabe? Não sabe? E na hora eu falei assim, eu sei, mas a minha mãe não quis me contar tudo. E aí ela começou a chorar muito. Começou a falar, eu sou sua tia. E naquele momento eu fiquei muito sem reação, eu abracei ela, mas eu fiquei muito confusa. E a minha mãe não deu o braço a torcer. Ela não deu abertura pra ela, não deu abertura pra essa história, não deu liberdade pra essa história. E eu fiquei muito confusa. Mas assim, como a minha mãe não aceitava a situação, então eu quis conhecer, assim, um pouco daquela pessoa que ela tava falando que era minha tia. Então eu fui e falei com ela, eu conheci essa tia, eu conheci uma outra tia, eu conheci uma irmãzinha, eu descobri que eu tinha uma irmãzinha. E ao mesmo tempo que isso me deixava muito feliz, me preocupava muito quanto à maternidade, né? A parte da minha mãe nessa história. E aí essa galera que falava da parte de pai, eles começaram a insistir pra eu conhecer o meu pai biológico, porque eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria, sabe? Então por conta de eu não querer passar por toda essa situação, eu acabei me afastando totalmente daquela família, não quis ter contato nenhum com eles pra exatamente não mexer nessa história, porque eu não queria ter essa história. Eu acho que eu já tava calejada, eu tava cansada. Minha mãe continuava insistindo naquele mesmo assunto e sempre me doía. Então pra não entrar nesse assunto, eu acabei não querendo saber da verdade 100%. Hoje eu sou casada, né? Há 5 anos, eu tenho muito, muito, muito medo de ter filho. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa, eu tenho medo da sinceridade, sabe? Eu entendo a minha mãe, quando eu me coloco no lugar dela, eu tento entender que ela sente uma dor, ela carrega uma bagagem, tem alguma coisa dentro dela que ela não aceita, não assume, e acabou que essa carga ficou pra cima de mim. Mas me entristece o coração. Uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca quero fazer na minha vida é mentir pra um filho meu. É carregar uma mentira a vida inteira, ainda mais uma coisa tão séria, porque era direito meu ela ter me contado naquela época, eu poderia ter crescido com a verdade, e hoje eu sei que a minha mãe não fala a verdade pra mim, e eu sei que, independente do tempo que passe, isso vai ficar eternamente gravado na minha memória, e com certeza me trazer um transtorno muito grande psicologicamente. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? Quando a gente é criança, a gente adora perguntar pros pais as coisas, né? A gente vem, papai, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? E quando chega nesse momento de, papai, como você conheceu minha mamãe? Papai, onde você e minha mamãe casaram? Onde vocês se conheceram? Como vocês ficaram? É o momento perfeito e ideal de você ser verdadeiro e sincero com o seu filho. Às vezes a criança tem 5, 6 anos de idade, ela vai crescer com a verdade. Ela tinha 7 anos de idade, ela soube pela boca de uma outra pessoa, porque tá nítido que ela realmente não é filha do pai que ela chama de pai, no caso, pai adotivo. E era o momento ideal da mãe dela ter contado a verdade pra ela, de ter sido franca, de ter sido verdadeira, e ter deixado ela carregar essa bagagem. Eu acredito que tem muita mãe que pensa que omitir isso de um filho é fazer com que ele não sofra. E aí ela quer carregar isso pra ela, e aí sustentar uma mentira eternamente pra aquela criança não sofrer. Mal sabe a mãe que vai chegar um momento em que ela vai se revoltar com isso, em que ela vai se entristecer, em que ela vai se adoecer, entendeu? E a perda de confiança pode ser muito grande também. Porque quando você fala a verdade, você não tem o que temer. Agora, quando você tá sustentando uma mentira, qualquer pessoa que venha colocar a sua palavra em fogo, em prova, você pode cair no erro e o seu filho ficar muito triste com você. Pode acabar com um relacionamento, um relacionamento lindo e saudável e um laço eterno que você pode ter com o seu filho. Então sim, é muito importante, é muito necessário a verdade ser dita, independente da história, independente se você tava grávida de uma semana e o cara te assumiu, sabe? O cara tava com você, não tem coisa mais linda do que o filho, sabe? É a história verdadeira, é o direito dele, é ele que tá ali, é a vida dele, sabe? Independente se a sua escolha foi errada, se te doeu, se não te doeu, se o cara abandonou, se o cara foi embora, não interessa. Você tem que falar pro seu filho pra ela ter noção da realidade, da verdade, principalmente de onde ela veio e de quem ela é filha realmente. Então não minta pros seus filhos, seja verdadeiro, seja honesto, né? Por mais que vai doer na hora, você vai ver como vai ser maravilhoso no final. Manda sua história, deixe nos comentários o que achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo.